Foi inaugurada nesta quinta-feira em Governador Valadares, a agência do Crede Amigo, serviço oferecido pelo Banco do Nordeste, que disponibiliza linhas de crédito de maneira mais acessível. Aí é coisa boa, hein? Eita! Aí lá, Mone, buscar a nossa linha de crédito lá, xará. A iniciativa pode beneficiar mais de 100 mil pessoas na cidade, dentre as quais espero estar, viu? É... Balança a reportagem aqui. Representantes do SEBRAE, Sistema FIENG, empresários e instituições representativas participaram da inauguração da primeira agência do Crede Amigo em Governador Valadares. O serviço é um braço importante do Banco do Nordeste e oferece linhas de crédito que variam de 100 reais a 21 mil reais facilitadas para pessoas que tenham o sonho de montar o próprio negócio. Sozinho, o Crede Amigo representa 25% dos créditos do Banco do Nordeste e 80% dos clientes da instituição financeira. Além disso, é o terceiro maior programa de microcrédito do mundo. O Crede Amigo agora, ele é um braço do Banco do Nordeste e com a expansão da Sudene na nova área do leste de Minas Gerais, uma das políticas é justamente avançar o banco também presente nessa área. O Crede Amigo é um produto do Banco do Nordeste, é um programa do Banco do Nordeste que tem uma maior mobilidade. Então a gente recebeu uma missão do banco para logo chegar nessa área tão importante e poder fazer, cumprir o nosso papel, a nossa missão do Banco do Nordeste. E a Valadares é uma cidade de grande pujança econômica, então não poderia ser diferente de ser a primeira cidade escolhida para a gente poder implantar o nosso programa aqui. O superintendente explica que há inúmeras linhas de crédito voltadas para vários perfis, desde quem nunca teve nenhum negócio, a quem já possui inscrição como microempreendedor individual e até mesmo para quem está negativado. O Wesley afirma que essa instalação do Crede Amigo já em funcionamento, além da agência do Banco do Nordeste em fase final de construção e que deve ser inaugurada em agosto, representa uma injeção de investimentos na economia local. A nossa agência vai potencializar não só os micro negócios que o Crede Amigo já está trabalhando, mas toda a cadeia produtiva de Valadares e da região, porque ela entra dando apoio às atividades feitas pelos nossos colaboradores do Crede Amigo, mas também ela amplia a atuação para aquelas empresas formais, para a agricultura, pecuária de toda a região, com os recursos do Fundo Constitucional. Então, a inauguração da agência, se Deus quiser, agora em agosto, ela vai potencializar sim os trabalhos do Crede Amigo, mas também injetar ainda mais recursos na economia de Valadares de toda a região, porque a gente passa a apoiar também aqueles que são formais, pessoas jurídicas na cidade e pessoas jurídicas e também pessoas físicas na zona rural. Então, é uma transformação econômica, o Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento que vai ajudar muito o desenvolvimento a acelerar aqui em Valadares. Essa é a segunda agência do Crede Amigo inaugurada no Vale do Rio Doce. A primeira foi na terça-feira, dia 30, em Goiães, e essa aqui agora em Governador Valadares. Inicialmente, os serviços contemplam apenas os moradores das cidades-sedes dessa agência e a expectativa da instituição é de que esse serviço seja, em breve, ampliado para cidades vizinhas. Só em Minas Gerais, no ano de 2022, nós desembolsamos quase 700 milhões de reais. É muito dinheiro em operações de chiquete médio, de 2.900 reais, menos de 3 mil. Esse recurso passa a chegar em Valadares. Então, o que eu tenho dito é que esse recurso passará a circular e alimentar a economia local, porque esses empreendedores informais, que são os clientes do Crede Amigo, acessarão seguramente algo em torno de 50 a 60 milhões de reais por ano e esse recurso passa a circular na economia de Valadares, onde eles vão adquirir produtos e serviços e ajudando a economia se soerguer. E também eles passam a ter acesso a uma linha de crédito mais justa, com prazos adequados, para que eles possam também ter maior sucesso nas suas atividades. Já começamos a atender. A inauguração formal é hoje, mas a gente contratou a equipe aqui, filhos de Valadares, para poder trabalhar. E nesse processo de treinamento, a gente já começou a contratar algumas operações, iniciando esse nosso trabalho. E o que o cliente precisa fazer? Acessar ou a nossa unidade aqui, que está sendo inaugurada hoje na Rua São Paulo, ou os nossos canais de comunicação. Nós temos 0800, né? É o 0800-728-3030. Nós temos o WhatsApp, é 085, porque a nossa sede é em Fortaleza, 997-30700. Ou procurar diretamente os nossos agentes microcréditos. Porque o nosso modelo, ele é diferenciado. Nós somos um crédito produtivo e orientado. O nosso agente de crédito vai até a sua casa e atender lá, no conforto da sua residência, no seu lar. Não, eu fico feliz em ver a reportagem sobre o crédito, amigo, porque a gente falou durante um tempo, né? Essa questão da inclusão aqui de Valadares e outras cidades na área da Sudene, né? Que é a ideia que trouxesse realmente muito benefício e progresso para toda a nossa região, né? E a inauguração da agência aqui mostra a presença física do Banco do Nordeste. Eles já estavam atuando por aqui, né? Mas agora fisicamente, sejam bem-vindos. Depois voltem aqui para falar com a gente ao vivo aqui, viu? Tchau! Tchau!